Bicampeão! Bicampeão! Coisa é corrida, né? Pode acontecer um monte de coisa. A gente foi super conservador para não ter nenhum tipo de problema. Eu fui sofrendo um pouquinho com o desgaste do carro, mas a gente vinha sempre tentando entender aonde o Fraga estava. Bicampeão, nunca imaginei que eu ia trocar de equipe e ganhar dois campeonatos seguidos, então eu tenho certeza que eu estou no lugar certo. Ainda não tenho meus objetivos no ano que vem. Acabei de acabar e concluí o objetivo que eu tinha para esse ano. Lógico que a gente vai querer voltar aqui e tentar o tricampeonato, e se ele vier vai ser muito legal. Poder fazer o que meu pai fez há quase dez anos atrás, vai ser um momento muito especial.